Que se proteja, que conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, e não posso explicar Te quero querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Deus te proteja, que conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, e não posso explicar Te quero querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, por quem me apaixonei Teu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá, meu amor Meu amor Te amo tanto, e não posso explicar